Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de roupa, comprinhas de fashion Eu comprei bastante coisa recentemente, gente, bastante coisa E por que não fazer o vídeo de comprinhas? Eu vim trazer pra vocês algumas roupinhas que eu comprei legais que eu acho que vale a pena compartilhar Primeiro eu vou começar da Espaço Fashion, eu não lembro o preço desses dois Mas eu comprei esse shortinho aqui, ó Estampado Tá vendo? Ele é de botãozinho E ele, por incrível que pareça, o tamanho dele é P, gente Ele é lá da Espaço Fashion Ele é muito lindo, ele fica acenturadinho Eu amei esse shortinho, não lembro o preço dele Eu acho que foi cento e pouco, duzentos e pouco, não sei quanto foi Mas eu gostei muito dele e ele tem um tecido muito gostoso Se deu, é um sinal de Deus pra levar Se deu o P, é porque Deus tá mandando levar Outro foi esse vestido, que esse vestido é o M, ó Cinturadinho E aqui embaixo ele é mais soltinho, ele é cinturadinho A manguinha dele é assim, furadinha, tá vendo? E só aqui no meio que ele tem o tecido Ele é lindo, ele tem um zíper atrás, ó Ele é bonito pra você usar com shortinho, alguma coisa assim Então eu adorei porque eu gosto de vestido assim, mais bonequinha Pra ir pra eventos, coisas assim E eu achei fofo Também não lembro o preço deles Porque eu já comprei tem algum tempo E eu não lembro o preço deles As outras três coisas que eu comprei interessantes Sem ser da Forever, né? Porque eu comprei um monte de coisa Mas tinha biquíni Então eu preferi mostrar só coisa interessante, né? Foi esse macaquinho aqui Esse macaquinho aqui, ele tem o tecido molinho, sabe? Eu usei ele pra ir à praia Aí eu boto ele pra almoçar depois da praia, sabe? Quando você tá de biquíni Você bota uma coisa mais levinha Pra ficar em casa, receber visita Eu gosto desse macaquinho Ele é assim, ele é lá da Mahamantra, tá? Olha, assim, azul Tem essas alças, essa coisa assim E ele é assim Tá vendo? Vou botar a foto dele aqui do lado Eu usando ele E ele foi R$50,00, gente Foi um precinho bem bom Então por isso que eu comprei Porque o tecido dele não é muito lá essas coisas Mas eu comprei porque ele foi R$50,00 Outro vestidinho que eu comprei, gente Foi esse aqui da Marisa Ele foi R$49,90 Eu amei esse vestido, tá? Comprei ele tamanho G Porque quando o vestido é muito curto O M dá Mas como o vestido é muito curto Eu preferi comprar um tamanho G Pra ficar direitinho, né? Não ficar muito colado Nem aparecendo o bumbum, né? Eu amo coisa mangueia ciganinha E ele é tudo reto Ó Com essa estampa Que eu gostei muito É que ele tem esse elástico aqui embaixo do peito, ó Então ele dá assim uma... Deixa o peito bem presinho, sabe? Não fica aquela coisa do... Solto Outra coisa que eu comprei, gente Foi essa blusa aqui Tá escrito champanhe e morangos Que foi da Marisa Ela custou R$9,90 Eu amei essa blusa E também o sutiã que eu tô usando Também foi R$29,90 Da Marisa Que é esse sutiã de top renda, sabe? R$29,90 Eu mostrei no vlog de Arraial Então quem quiser ver as comprinhas Que eu fiz nesse dia da Marisa De biquíni Eu paguei R$5,90 nos biquínis Vai no meu vlog de Arraial Que tá aqui no canal Tá assim Vlog, Arraial, amig... Que tem lá minhas comprinhas No meio do vídeo Eu mostrei todas as minhas comprinhas De sutiã Biquíni por R$5,90 Várias coisas Então outra coisa que eu comprei também Que não foi de roupa, gente Mas foi uma bolsa aqui Eu comprei essa bolsa na Riachuelo, tá? Na verdade eu tava querendo muito a Gucci Sorro, né? Só que como eu não tinha ela Eu comprei a da Riachuelo Mas depois acabou que eu ganhei a Gucci Sorro Mas essa aqui foi da Riachuelo Ela é marrom Ela é bem grande Ela cabe bastante coisa E a alça é bem boa Ele tem esse zíper atrás E tem esse... É cute, né? Esse negocinho aqui Bem bonitinho Pra você sair Pendura e cai A alça Uma coisa bem bonita Então agora vamos Essas coisas da forever Que eu amo, gente Se me deixar lá Com cartão de crédito Sem limite Eu acho que eu devolvo O cartão de crédito E moro dentro da loja Vou começar por esse vestidinho aqui, gente Que todo mundo amou Tá até... Vou deixar ele no avesso Porque como ele pega pelo Eu gosto de guardar ele no avesso Um trinho, né? Que eu tive no Norte Shop Com as minhas leituras e tal E eu usei ele lá Ele prende assim E ele é assim Gente, esse vestido é lindo Veste super bem Ó Se eu não me engano Se eu não me engano Ele foi 120 reais Eu acho que ele foi 120 reais Eu não me engano Outro vestido que eu comprei Foi esse aqui também Da forever Tudo que eu falo agora É da forever, tá, gente? Muito lindo E ele deixou o corpo Maravilhoso Eu amei, gente Eu adoro esses vestidos Que valorizam o corpo, sabe? Que não fica marcando Mas que deixa o corpo bonito E fica bem justinho Eu adoro Esse verde aqui Eu adoro esse verde Eu acho que o cabelo louro Fica super legal Ele tem um zíper atrás E ele é um palmo Acima do joelho Não é muito curto não E ele eu lembro, gente Quanto foi Eu lembro que eu paguei 28 e pouco 29 reais Estava com a promoção Que agora as coisas na forever Eu não sei em que época Que você está assistindo o vídeo Mas estamos em julho E as coisas na forever Com a etiqueta colorida Estão com mais de 30% de desconto Então ele saiu por 28 reais Ele saiu muito barato E eu amei Aí só que como eu tenho Aquele olho de dinheirômetro Que eu escolho a coisa mais cara Nem tudo que eu comprei Foi baratinho, né, gente? Aqui Ele é de cintura alta Tá vendo? É uma dinde, sim E ele é de cintura alta Assim Ela custou 100 reais Foi 99,90 Negócio assim É, vamos lá Outras coisas que eu comprei Eu comprei esse macacão Azul, gente Eu fui a louca do macacão Eu não tinha nem macacão E no dia eu comprei vários Macacão assim, ó Ele tem esse negócio aqui no peito E ele é um macacão Gente, eu amei esse macacão Ele vestiu super bem Tipo, eu fiquei apaixonada E eu ainda tenho 3,50 Ele tem tecido bom, sabe? Você vê que é bom E tem essa armaçãozinha aqui Tipo, pra deixar o preco Gente, o amei E tive que levar 8,3 e 50, gente De graça, né? Gente, pelo amor de Deus Amei Outro macacão lá E adorei E comprei também Porque ficou bonito Esse macacão, ele já é assim, ó Ele não tem aquele Vzão, sabe? Ele é assim só de coração Mas atrás ele tem essas tiras Tá vendo? E super bem O bumbum fica lindo O peito fica lindo A cintura fica linda Eu amei esse macacão Ele foi 110, se eu não me engano Outro vestido, esse aqui Eu tenho mais um tempinho Que eu comprei Mas eu adorei também É esse Tomara que caia Aqui, ó Ele é normal pra você botar com cintinho E ele foi 73 e pouco Outra coisa que eu comprei Foi esse Não é kimono, gente É como se fosse um sobretudo, sabe? Rosé Ele é muito lindo Ele é bem grande Aí eu tô apaixonada por ele Uma facada Que tava 150 reais Aí agora Ele baixou pra 100 reais Aí eu fui E comprei por 100 reais Porque eu acho que 100 reais Ele vale Não dá pra ver direito Mas ele é de amarrar aqui É bem bonito Eu achei ele Gente, vocês vão adorar Porque vocês adoram Os estutiãs loucos Que eu compro por aí E principalmente na falha Eu comprei esse estutiã aqui, ó Ele com regatinha Ele fica maravilhoso Porque olha aqui como é que ele é Ele é assim R$29,90, gente Eu comprei o G Comprei o M Amei, cara Outra coisa que eu comprei também, gente Eu sou a louca do vestido longo Foi esse vestido longo Ele saiu por R$49,90 Quer dizer, o preço dele era R$49,90 É todo assim, ó Uh E tem uma fenda na lateral aqui, ó Não me julguem Que a blusa parece um lençol amarrado Assim Um monte de coisa Mas eu adorei Ela foi R$39,90 E ela é assim, ó Ela é exatamente desse tamanho enorme Mas quando você bota Ela fica bem jogada Assim, tipo Sabe Bem mendigo Não, tô brincando Minha mãe falou assim Eu tô comprando essa blusa, Andressa Pra você Mas eu sei que você não vai usar Mas eu vou usar Porque eu amei Por último Foi Comprei esse vestido Tomara que caia também Que ele ficou lindo A cintura ficou, tipo Desse tamanho Porque ele aperta na cintura E foi muito lindo R$105,90 Aí ele abaixou Pra R$73,50 E quando eu passei no caixa Eu paguei R$50,00 Então de R$105,00 Por R$50,00 Eu quase Beijei na boca Da mulher do caixa Pra agradecer o desconto Muito bonito, né? Olha atrás Tem um zíper Ai, gente Achei lindo É tão bonequinha Boa, velho Gente, e o somatório disso Eu vou colocar aqui na tela Pra eu ver a desgraça Que eu ganhei Quanto de dinheiro que eu gastei Jesus Pra colocar Mas é isso, gente Essas foram as comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça comprinhas De maquiagens Mostras de maquiagem De outros produtos Vocês colocam aqui embaixo Que eu vou colocar pra vocês As comprinhas Que tem muita coisa legal E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica em gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clica no gostei aqui embaixo Se inscrever no canal Comentar o que você achou Dar sugestão de vídeo O que você quiser assistir aqui no canal Você fala que eu gravo E é isso, gente Beijo E até os próximos vídeos Quem quiser me seguir no Instagram E no Snapchat É arrobaandressachaban Beijo Tchau, tchau